Bom dia, Leste e Nordeste! Sabe o som! Na hora boa! Na hora do almoço! Na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora você sabe, Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, a gente fala de toda a nossa área de cobertura, é o BG! Chegando! Nós vamos juntos, misturados, abençoados hoje, até por volta de 2h15, né? Não me abandone, vem comigo, BG, de quarta-feira, 27, o coração da semana, já dizia o Wilson Dias, Alô Dias, o locutor! Já está no ar com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí uma panorâmica, mas que belíssima imagem! Chamada panorâmica, Lamonil, você que é especialista em imagem, panorâmica é quando você faz a imagem com panorama. É, ué, aí fala panorâmica, olha lá, é a... quando a gente chegava no Pico da Bituruna, lá no topo, a gente olhava e falava que tinha um formato de guitarra, né? Mas a cidade cresceu demais, e agora tem formato de uma banda completa, graças a Deus, né? Olha que imagem linda! Pra você de fora, que está... nós estamos falando de governador Valadares, eita! É, cidade abençoada, hein? Toda a nossa região é abençoada. Obrigado, Valadares! Sede da TV Leste, obrigado, Valadares, por essa gigante audiência! Máxima de 35 graus e a mínima, hein? 20! É! O clima a tempo... o clima a tempo falou nada hoje, não? Será que eles estão com raiva de mim lá, ou vocês estão com raiva de mim, ou... Falou nada não, já era o clima a tempo hoje? Ó! Hoje não vai ter nada não, não sei o que não! Hoje vai ser igual ontem! É, por minha conta essa! Nesta edição você vai ver, vem comigo! Carreta pega fogo na BR-381 e interdita trânsito no sentido Vale do Aço. Operação em Carlos Chagas investiga últimos crimes de homicídio registrados na cidade. Vamos repercutir os casos de raiva animal que tem preocupado toda a população do leste e do nordeste de Minas, né? Valadares é mantida sob a mira de armas em... Que? Família! Eu falei Valadares, que Valadares? Família é mantida sob a mira de armas em propriedade rural. Isso foi onde, então, Flotone? Cruz Credo! Cruz Credo! Até errei o negócio aqui, ué! E as notícias não param por aí! Tem esporte no BG! Cruzeiro ganhou outro na Moniê! Com uma pichotada do goleiro! Cruzeiro tá no G4! Primeira vez que Cruzeiro tá no G4! Ai, ai! Eu gosto de dar umas prévias no esporte, né? E o Galo fora de casa só empatou, né? Tomou um sufoco danado! O Coelho joga hoje, Jairão! Hã? É, contra o Tolima hoje! E o Corinthians, hein? Por isso ganhou, pintou o campeão, hein? Daqui a pouco tem esporte no Balanço Geral! Vem comigo! Olha só! Já, já aqui no Balanço Geral, vamos falar da vacinação de cães e gatos da região da Ibituruna em Governador Valadares contra o vírus da raiva! Por quê? Por quê? Isso porque um bovino foi diagnosticado com doença, com raiva, na Ibituruna e morreu! Você não pode perder essa reportagem daqui a pouquinho, a turma aí, ó! As autoridades sanitárias, porque tem que ir lá conferir, né? Conferir, dar uma olhada na propriedade! É, ô gente, esse assunto tá ficando sério demais, hein? Daqui a pouquinho vamos falar disso aqui no Balanço Geral! Imperdiva a reportagem! Vem comigo aqui, ó!